Eu resolvi cortar meu cabelo Por isso que ele tá molhadinho assim, úmido E tá todo bagunçado Porque eu quero mostrar pra vocês como eu vou cortar Agora vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou descer Esse lastiquinho Até a altura que eu quero cortar meu cabelo Que é mais ou menos aqui Olha como fica Já foi, gente Meu Deus do céu Ai, ai, ai Vamos lá, cabelo cresce E outra dica também Pega uma tesoura de corte de cabelo mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô com medo, sabe? Ai meu Deus do céu Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com a mesma roupa de um vídeo Não sei se será o vídeo anterior Mas assim Eu tô há muito tempo Querendo cortar meu cabelo E sabe? Agora eu tô meio que com um pouco de coragem Meu cabelo pra vocês verem Tipo, ele tá longo Mas ó Isso aqui ó Não dá, não dá pra ter um cabelo assim Sabe? Longo, que adianta ter um cabelo longo Mas desse jeito aqui ó E mesmo desembaraçando Ele fica assim Tá muito seco demais Enfim, ai meu Deus do céu Ai meu Deus Já cortei meu cabelo assim uma vez E Estou muito querendo cortar de novo E a coragem Onde está a coragem? Coragem Coragem Estou desembaraçando Só pra vocês verem Olha como é que tá aqui ó A situação Eu hidrato ele Não adianta Então A única vitamina Que dá pra usar aqui É a vitamina T Tesouro Eu peguei um lacinho da Lissa Aqui Um lastiquinho da Lissa Pra que vocês possam enxergar direito E aqui Eu vou ter que dividir A minha Minha Meu espelho tá longe Tá gente Então espero que não Dê caca isso aqui Tá reto? Não tá reto né Mas Eu resolvi Eu tô fazendo isso Já preparando meu cabelo Já falando com vocês Pra não ficar muito longo Esse vídeo Eu resolvi fazer isso Também Pra Voltar com o cronograma capilar E também Com o projeto Rapunzel O projeto Rapunzel E Assim Vocês vão ver né Como o meu cabelo vai crescendo Ele já cresce naturalmente rápido Sabe Mas Ele está caindo por causa da amamentação Tesoura 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 Pô Você já disse Vamos lá Parada de enrolação Né Que ar Meu Deus do céu Eu quero muito mudar Meu cabelo Sim Visual Sabe Mas por enquanto A única coisa que eu vou fazer É cortar meu cabelo Eu tô olhando pra trás Pra ver se tá filmando Também né Porque daqui Eu esteja cortando meu cabelo Pensando que Se tá filmando Ou nem se tá filmando Faz dois anos Que eu não corto Meu cabelo assim Bem cortado Sabe Enfim Ai meu Deus Vamos lá Com medo de virar a costa E parar de filmar a câmera Dessa vez eu dividi no meio Tá A primeira vez que eu cortei meu cabelo Há dois anos atrás Mais ou menos desse comprimento Eu Puxei tudo pra trás Mas como eu cortei minha franja Não vai adiantar nada Peguei um lacinho da lice mesmo Porque eu não consegui deixar o outro Vocês tão vendo? Tão vendo? Mas ela faz a festa E é isso gente Eu tô tremendo Sério Olha como tá muito feio Esse cabelo Prefiro fazer ele crescer Saudável Enfim Tô tremendo Eu não sei Onde vai ficar esse cabelo Vai ficar aqui Ai meu Deus Vamos lá Coragem 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 Talvez esteja fazendo caca Sim Talvez esteja fazendo caca Tô cortando gente Tá fumando? Tá fumando Cortei Meu Deus Eu não me arrependi Sabe? Porque Olha isso Meu cabelo nem Tipo Não tem nada De balanço Parece que Sabe? Tá muito feio Olha Nem sei se dá pra doar Esse tipo de cabelo Assim todo machucado Mas eu vou tentar doar Se der tudo certo Eu dou Eu vou acertar Esse cabelo Se der torto Eu não lavei Ele tá sujo Meu cabelo Ele tá destanado Vou dar uma olhada No espelho Tá gente? Aqui Eu tô olhando Nesse espelho aqui Só que não deu pra ver direito Já veio Assim Tá bem mais cheio Né? Claro Ó Agora sim Eu tenho cabelo Quer dizer Eu tenho Mas olha Isso aqui ó O que que é? O que que tem aqui? Um dedo de cabelo? Olha isso Não dá pra nada Né? Aqui já tem mais cabelo Hum Eu vou lavar meu cabelo E vou Ver como ficou Vou dar uma hidratada também E vai ficar nesse vídeo A hidratação E eu estou querendo inventar moda? Sim Estou querendo inventar moda E eu vou Não faço o que eu estou fazendo Tá? Porque Vamos ver Vamos ver o que que vai dar Né? Aqui lá né Aqui ver Vai ficar E eu acho que Daqui a alguns meses Eu vou querer mudar de cor Do meu cabelo Talvez Tá Desembaracei Vou pegar de novo O lastreiro da vícia Cadê? Ah tá aqui Tá Vou amarrar aqui O Marcelo não gosta muito assim Que eu corto meu cabelo Mas O cabelo é meu E se eu quiser cortar Eu corto E assim Agora O que que eu vou fazer aqui? O que que eu faço aqui? Acho que eu não sei Talvez Assim Virado pra frente Eu não gosto muito Eu corto meu cabelo assim O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma repicada No meu cabelo ainda aqui Essa ponta aqui Que tá aqui Tá meio Sabe? Vou encher de cabelo no quarto Pronto Pronto gente Agora eu vou lavar meu cabelo E vou hidratar A minha franja Eu não vou mexer mais nele Eu acho Não Porque eu cortei Já semana passada Tá Já volto Aqui estão as coisas Que eu vou usar Tá Eu vou usar esse creme Aqui da 3CM Então Eu vou colocar aqui Um pouquinho Que eu não sei Quanto mais Porque meu cabelo Tá curto agora Como vocês viram o cabelo E cortando o cabelo Então eu vou colocar Uma quantidadezinha aqui Ó Vou colocar um fio De azeite Tá ótimo assim E Vou usar esse leite de coco Aqui Leite de coco Maravilhoso pro cabelo Tá gente Super hidrata o cabelo Ó Vou colocar aqui Uma Duas Duas Cliquei Duas Eu colocaria mais? Sim Colocaria mais O leite de coco Ajuda A alisar o cabelo Quando é misturado Com Ah Tem um vídeo aí no canal Vou deixar aí Na descrição Pra vocês Tá Ó Misturar um pouquinho Aqui Pra vocês verem Como ficou E calma que não acabou Essa misturinha Eu vou colocar também Uma colher de açúcar O açúcar Esfolia o cabelo Tá Ele dá muito brilho Ele não afina o cabelo Como dizem Ele não afina Tá Porque Ele só Fecha as escamas Dá a impressão Que afina Mas ele acaba Fechando as escamas Do cabelo Então Dá muito brilho Isso que causa brilho Agora eu vou passar No meu cabelo Inspira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esqueci Ai meu Deus, eu esqueci Eu ia fazendo assim pra separar o cabelo Ai meu Deus O segredo pra pegar bem a hidratação no cabelo É assim, pressionar sabe O dedão assim Assim, tá vendo Dá uma apertadinha Daí ele fecha bem a cutícula do cabelo E dá muito brilho Não só com o dedão, tá gente Com a mão inteira Você não passa assim, assim Tipo, ai vou passar só assim Tem que passar, massagiar bastante Tem que ter tempo Um pouquinho de tempo aí Pra cuidar um pouco do seu cabelo Né, no caso Ó, podem ver que meu cabelo sugou Todo o creme que ele estava precisando Muito medo E a questão do brilho Que eu falei pra vocês Isso aqui É o açúcar que faz, tá O açúcar E também O... Ai meu Deus E também o azeite de libra, tá Não só com a mão, não só com a mão, não só com a mão Gente, o resultado Meu cabelo foi esse, tá É... Eu tentei enrolar assim Com a chapinha Ficou desse jeito aqui Não adiantou muito hidratar o cabelo Porque chapinha estraga muito o cabelo Mas... Mas... Hidratou sim, sabe Ficou muito hidratado o meu cabelo Enfim Eu amei, gente Meu cabelo desse tamanho Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu já tô com roupa ali dormindo, tá Ó, ele ficou um pouco maior Daqui a da primeira vez que eu cortei meu cabelo assim E... Eu já estou louca pra mudar a cor desse cabelo Não sei se eu mudo Não sei ainda Mas, enfim Eu tô pensando em colocar metas Meta, né Pro canal de inscritos Tipo, se chegar aos 40 mil inscritos Eu mude de visual de novo Em comemoração, tá E foi esse, ó Meu cabelo está assim E eu amei Gente do céu Espero muito que vocês tenham gostado também Vou... É... Amanhã mesmo eu já vou começar a preparar O produtinho pra... Auxiliar no crescimento do cabelo Que eu vou começar o novo projeto aí Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E me sigam em todas as redes sociais, tá Principalmente no Instagram O Instagram é... Vocês... Quem me segue no Instagram Me... As primeiras pessoas que viram É... O... Minha mudança de visual Foram as pessoas que seguem Eu no Instagram Que eu mostrei lá nos stories E é isso, tá, gente, ó Até que deu certo Esses cachinhos aqui, ó Mas já vou dormir Já vai desmanchar tudo Tchau